Oiê, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje 10 produtos de até 10 reais Vem comigo que eu quero te dar dicas bem bacanas Tudo bom meu povo? Bem-vindos a mais um vídeo, como eu disse E no vídeo de hoje vamos aí iniciar uma série de produtos baratinhos E hoje é de 10 produtos de até 10 reais Reuni aqui produtos que eu acho bem bacanas E que sim, vale a pena o investimento dos 10 reais de vocês, tá? Porque, gente, a gente trabalha tanto, né? Pra poder conseguir esses suados 10 reais Então, vamos lá, vou te mostrar o que eu separei na seleção de hoje Ou seja, produtos até 10 reais, bem-vindo Fiz aqui uma miscelânea de produtos E vou começar falando de pincéis que são bem bons E que valem aí até os 10 reais de vocês sim Que são os pincéis de linha face da Ruby Rose, gente, sim Eu já tenho esse aqui há um bom tempo E ele custou, na época, o valor de 9,99 centavos Então, assim, se você cuidar direitinho É um produto que dura demais É muito bom, as cerdas são macias E esfumam muito bem Então, tipo, investe nos pincéis de pele de Ruby Rose Que vocês vão amar, tá? Outro produto da marca que eu vivo falando pra vocês Que vale a pena demais o investimento São os lencinhos removedores de maquiagem Que agora estão até numa outra embalagem E com a proposta de serem lencinhos hidratantes Removedores de maquiagem E que são minha paixão Porque são os que mais limpam Entre os baratinhos, na minha humilde opinião Então, sim, vale demais o investimento de vocês, tá? Próximo produto que aqui, pra quem é louca do skincare Vale muito a pena É a água micelada Miss Lari Sim, gente A água micelada Miss Lari É um produto que, eu digo pra vocês Pra tirar aquela make grossa De base reboco Não serve Mas pra ir skincare E pra você remover aquelas makes bem basiquinhas Com BB Creams Estilo L'Oreal, que é o que eu gosto Vale muito a pena, tá? Então, sim, eu indico pra vocês Que vai ser aí R$10,00 Muito do bem gasto Outro produtinho aí Que sempre tá de R$9,99 Em muitas farmácias São as máscaras da Dermage Gente, as máscaras da Dermage São produtos muito tops, tá? São máscaras muito boas A minha favorita é essa de colágeno E isso aqui, gente Rende muitas aplicações, tá? Esse único sachezinho O que é que eu costumo fazer? Eu abro o sachê Faço a aplicação Tudo que resta de produto Eu ponho na geladeira Essa máscara geladinha Nossa, parece que o efeito dela Tipo, triplica É muito, muito, muito boa Então vale muito a pena O seu investimento Vamos bolar aqui Vou pra um produtinho de unha Que eu acho que vale demais O investimento de vocês Que é a base para unhas fracas Da Impala Eu sempre falo também desse produto Porque foi um dos produtos Que mais me surpreendeu No quesito unhas, tá? Porque de fato É um produto que deixa As minhas unhas muito fortes E ele não chega a custar Nem 4 reais, tá? Assim, o máximo que eu acho Que eu já encontrei Ele foi de 3,89 E ele é muito bom, gente Deixa as unhas bem cuidadas Bem fortalecidas Vale demais a pena Esse tratamento da Impala Você aí que sofre com unhas Quebradiças Tentem usar pra vocês Se vocês vão gostar Ou não Vamos falar aí De um corretivo Que é um corretivo Que eu tenho falado Falado, falado Nos últimos tempos Porque sim Foi surpreendente Que é o Perfect Correction Da SP Colors Gente, pra você aí Que adora um corretivo Mais rebuquinho Que cobre mais Que tem uma textura Sequinha Que fica sequinho na pele Se joga nesse corretivo Da SP Colors Que foi R$9,90 E tipo assim Sucesso Sou apaixonada nele Já tem uma versão mais nova Vou testar Mas por hora Esse daqui é um dos queridinhos Tá? Então Vale demais Vamos falar aqui De um pó Eu ainda continuo amando O meu HD Studio Pó fixador de Louis Ansi Porque ele é um pó Tá? Que ele é bem fininho Não aconselho pra você Que vá fazer fotos com flash Porque ele estoura E estoura de verdade Mas pra você Minha amiga Que vai viver a vida Não vai bater foto com flash Esse daqui É o meu mega indicado Porque principalmente Você que tá do outro lado Que tem pele oleosa Como eu Tá? Ele vai Matificar muito A sua pele No meu tom de pele Na minha pele Ele nunca oxidou Tá? Nunca oxidou minhas bases Nunca ficou acinzentado Nunca acinzentou Meu corretivo Mas ele é muito bom Porque ele suga Muito a minha oleosidade Quando eu passo esse pó Aqui Minha amiga Eu não preciso me preocupar Com oleosidade Ao longo do dia Eu juro pra vocês Esse é o melhor pó Da minha vida Tem muita gente Que odeia ele Mas eu amo De olhos Eu não poderia deixar De indicar A máscara Pump De Louis Ancy Tá? Essa daqui Desse frasquinho prata Ela tem esse aplicador Aqui Tá? De silicone E o que eu preciso dizer Pra vocês Isso aqui Parece produto gringo Ele levanta Tanto os meus cílios E o melhor Ela tem efeito Super filme Gente Que é aquele efeito Que só vai sair O produto Quando você lavar Com água morna Então melhor De dois mundos E eu paguei Menos de 10 reais Nessa máscara de cílios Então Apaixonada E até hoje Eu me pergunto Por que eu não comprei Duas dela Porque a Trópico De Ruby Rose Eu comprei duas Ou seja Eu tenho uma fechada Pra quando a outra acabar Só que essa Eu não sabia Que ela era tão maravilhosa Eu não comprei E hoje é muito difícil Encontrar essa máscara Tá? Tenho dois produtos Que eu quero indicar Pra lábios Tá? Um são os batons Da Belle Angel Da linha Beauty Beauty Batom Mate Eu não considero eles Batons mates É esse que eu tô usando hoje Esse tom É o Cherry Man Ele tá bem naquela escalinha De batons que eu amo Que são tons de rosa Queimado Tá? São tons lindos Mas ele não é mate Tá? Ele fica ali Num cremosinho Ou num confort mate Digamos assim Que é esse Que vai transferir sim Mas é muito bom Entrega muita cor E deixa os lábios Bem bonitos Tá? E por último Eu não podia deixar De falar do batom Mate Stick De Mia Make Porque a gente É um produto Que eu tô usando Demais E custou apenas R$6,40 Aqui onde eu moro Que as coisas São bem caras Tá gente? Eu moro em Salvador Salvador Não tem 25 de massa Tem uma Avenida 7 Que é uma enganação Que não é 25 de massa É um pouco mais barato Mas a gente Não se compara E esse batom aqui Em Stick Ele é maravilhoso O meu tom É o 404 Eu já falei dele Pra vocês E estou enaltecendo Mais uma vez aqui Porque é produto bom E vale a pena Investimento De até R$10 De você que tá aí Do outro lado E é isso Esses foram os meus produtos De hoje Eu acho que bateu Os 10 produtos Até R$10 E é isso Se gostou Deixa seu joinha Pra mim Se inscreve aqui No canal Se ainda não tá inscrita Me conta nos comentários Se já usou Algum desses produtos Se você indica Ou se não deu certo Com você Também conta aqui pra mim Porque lógico A troca de informações De experiências É uma coisa muito válida Por aqui E fique com Deus Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau